Como é que é uma mulher que... é uma violência um aborto, né? Sofre 16 abortos e depois cria um filme. Como é que é isso? Como é que você... Foi o 17º que eu não abortei. Não é? Violência que está aí é muito mais violenta do que uma mulher fazer um aborto. Olha só, dá só uma olhada no que está acontecendo no mundo e no Brasil. Mas você fez aborto porque foi obrigada ou porque você acha que não tem nada a ver, que o aborto é uma coisa... Não, eu fiz porque... por motivos meus particulares, né? Da minha vida privada. E primeiro eu não tive nem tempo, porque eu acho que criar um filho é muita responsabilidade. Eu não tive tempo disso, né? Eu não sou reacionária, acho que as mães solteiras são todas fantásticas, mas eu não quis criar um filho como mãe solteira, porque minha mãe foi mãe solteira, que meus pais se separaram. Então eu sei quanto foi duro para ela e eu não quis passar por isso. Mas você quis?